Então, e você, cara, você se formou faz pouco tempo, ou não? Acho que faz uns 4 anos. Ah, então já faz um tempinho já. Você não fez direito só por questão de trabalho, né, cara? Pode falar, Salveano, vai. Dá real, velho. Antes do Salveano responder, gente, Salveano trabalha lá comigo, lá, ele trabalha na minha sala comigo. Só que eu conheço o Salveano faz dois meses, porque ele subiu lá pro meu setor faz pouco tempo. Por isso que eu tô perguntando as coisas aqui pra ele, eu não sei mesmo. Por isso que eu tô falando pra ele, você fez direito, cara. Tem uma pretensão aí, não tem não, velho? Então, cara, o direito, de início, como eu já comentei, foi simplesmente porque todo mundo no tribunal fazia direito. Era uma possibilidade, era aquilo que te daria as bases pra alcançar algum voo ali dentro, dentro da carreira. E no início foi isso. Hoje, hoje, eu pensava muito, quando eu tava pra terminar a faculdade, em prestar concursos dentro da área jurídica, entendeu? Então, analista, judiciário, entendeu? Promotor eu nunca pensei, mas já pensei em... Defensor, procurador, juiz. Isso, juiz. Na magistratura, já pensei, já cogitei e tal. Mas, ultimamente, o direito em si já não me chama muito mais a atenção. As carreiras jurídicas. As carreiras jurídicas já não me chamam mais a atenção como me chamavam antes. Hoje, provavelmente, o que eu tô mais buscando é algo dentro da estrutura que eu já tô, dentro do tribunal mesmo. E, se eu for definir um concurso pra estudar pra fora, provavelmente não vai ser da área jurídica. Ah, tá. Mas é um projeto maior que ainda precisa de uma boa bagagem pra encarar. Então, na verdade, você não descarta que você se aposentou? Não, não me aposentei. Não, não tem... não descarto. Não passa, não passa ainda. Não, não passa pela cabeça. Hoje você mora sozinho, Salviano? Moro, hoje moro sozinho. Então, você tem tempo suficiente pra você... Pô, cara, se você quiser, pra estudar, pra você fazer seu planejamento, né? O que todo mundo acha isso? Que o solteiro tem tempo pra caramba. A não ser que você tenha várias atividades, né, Salviano? Quando você casar e tiver com o filho, você vai se aposentar. Ele é sempre casado. Você é casado? Casado e com o filho. Ah, tá vendo? Todo mundo que é casado e com o filho, você acha que o solteiro leva um vidão do caramba, né? Meu, é embaçado, cara. Olha lá, Salviano, agora, na moral, cara, quando você estiver nessa situação que a gente está, você vai ver que o tempo fica mais escasco. Não que seja ruim, é muito bom. Não, é bom, né? Só que assim, você tem que ir... Cada minutinho ali, você tem que ficar catando ali, cara. É trabalho ser solteiro. Acha que não? Ô, trabalho! Ô, solteiro! Vocês já estão garantidos, família garantida. Olha só. Metade do serviço de ser humano com... Na sociedade, vocês já fizeram. Você acha que é fácil o cara solteiro ficar passando espanador lá na parede? Tem que passar pano no chão? Isso, não tem com quem dividir os trabalhos. Papai, vem brincar comigo! Papai, vem brincar! Vem assistir televisão comigo, papai. Papai, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu acho que é fácil ficar lá, tento colocar lá comida no micro-ondas, apertar um lá um minuto. Super complicado, super complicado. Ficar chamando o iFood lá, não é fácil assim. Cara, para de descrever minha vida. Para de descrever minha vida. E fora assim, o cara não deve nem ter lista de filmes ali para cumprir no Netflix, né? Porque deve ser tão tranquilo. Ah, eu vou assistir esse, vou assistir mais aquele. Olha só. A gente faz aquela lista aí há um ano para... Caramba, ainda tem 20 filmes na lista, eu não consegui matar nem dois aqui. Não, vida de casada eu imagino mesmo que seja bem complicado. E com filhos, então, né? Demanda demais, demais. Então, em relação aos estudos, realmente. Mas em cima disso, eu queria até te perguntar, cara. Deixando as brincadeiras de lado. Você acha que é mais fácil? Você passar trabalhando no concurso público ou você passar sem estar trabalhando? Ainda que alguém te sustente. Cara, sem sombrando de dúvida, é sem trabalhar. Sem trabalhar? Sem trabalhar. Olha, eu vou te falar. Eu me aventurei a tentar o concurso da diplomacia. Ah, você tentou fazer esse concurso? Eu não fiz a prova em si, mas eu comecei porque aquilo é um projeto de anos. Aquilo não realmente é o... Digamos que é o concurso mais exigente de todos. Lógico, tem gente que vai dizer que não. Sabe que teve um cara que passou lá que trabalha com a gente, né? O Daniel Shinogne, né? Passou duas vezes. Duas vezes, né? O cara passou duas vezes, Rogério. Fazer o quê com o cara disso, né? Uma ele foi... Ah, não quero não. Voltou. Aí ele repensou. Não, vou passar de novo. Aí ele fez de novo e passou, cara. Não é? Não, mas ele é forte. É outro nível. O cara desse tem que apanhar muito. Não, tem. Alguma coisa tem que ser feita. Eu não falei, mas o Rogério... Ele fez lá com o São Francisco, direito, na USP. E fez filosofia ou sociologia também na USP. Não, mas o cara é fora da curva. Ele trabalhava lá com a gente. Você viu os assuntos dele. Não, pra passar uma, já acho que o cara já é fora da curva. Passa duas, cara. Ah, não roupe, né? O que é isso? A diplomata, cara. Mas aí, você se aventurou. Aí, a ideia é essa. Eu peguei, comecei a estudar, montei meu projeto, comprei material e tal. E assim, lógico, concurso passa quem está determinado a passar, quem é focado. Aí não vai importar se ele trabalha, se ele não trabalha. Se o cara que não tem nenhum tipo de ocupação, se ele não tiver foco, determinação, ele não vai passar do mesmo jeito. Isso é fato. Isso é verdade. Isso é fato. Mas você não ter uma ocupação principal que demanda seu tempo e sua energia, que quando você trabalha, você vai se desgastar, você vai se estressar, é muito mais fácil você administrar o tempo. Por exemplo, num concurso como esse, diplomacia. Diplomacia precisa de uma carga horária diária razoável. Tem gente que vai falar, não, passei com duas horas por dia, três horas por dia. Ótimo, entendeu? Mas o quanto tempo que você leva para absorver todo aquele conteúdo que é gigantesco, se eu não tivesse um trabalho, seria uma outra realidade. E a realidade das pessoas que passam nesse concurso, se você pega lá os dados, são de pessoas que não trabalham. Lógico que não são todos, mas uma boa parte. Então, você não tem uma ocupação principal, faz diferença sim. É determinante? É decisivo? Não. Mas não dá para comparar. Então, Salveiro, mas eu te perguntei isso daí justamente. Tudo bem, você falou da carga horária, mas eu quero que você fale também sobre o psicológico da pessoa. Porque você tem tempo, cara. Você consegue ficar determinado o tempo todo que você tem? É isso que eu queria saber. Isso é importante. Isso é importante. Porque eu ouvi de um colega meu, que também trabalha no Judiciário Federal, e ele estava comentando comigo que tem uma coisa muito importante com relação à qualidade do tempo que você passa estudando. Não importa se você tem pouco tempo no dia, mas diz que seja de uma qualidade muito boa. Tem pessoas que passam 10 horas por dia estudando e, assim, totalmente desfocado. É uma loucura isso. Com o celular e, assim, ligado nas redes sociais e quanto realmente ele estudou e com qual qualidade. E tem pessoas que estudam 3 horas por dia absolutamente focados, com uma concentração razoável, e ele vai conseguir grandes resultados. Consegue aproveitar, né? Então, o psicológico conta muito, Anderson, conta muito e vai de você desenvolver essa habilidade. No mundo moderno, eu me arrisco a dizer que você ter concentração é praticamente uma dádiva, porque tudo desvia a sua atenção. Especialmente o celular, né, cara? Não, o celular tem que jogar fora esse negócio, deixar no avião o tempo todo, porque senão você não consegue estudar. Vocês que têm outras pessoas dentro da casa morando, você precisa ter um tempo, se você tem a família, você tem sua esposa, seus filhos, seu marido, você precisa do seu tempo e aquele tempo eles precisam entender que é um tempo seu para estudo, porque senão você não consegue se concentrar. Aí, 2, 3 horas de qualidade, não dá nem para comparar com 10 mexendo em rede social, vendo alguma coisa, mexendo com outra, vai muito de cada pessoa.